A mensagem do Arcanjo Sandalfon para o dia 10 de 6 de 2019, canalizada pela médium Bruna Barros. Felicidade e responsabilidade. Eu, Arcanjo Sandalfon, venho hoje transmitir-vos esta mensagem para que compreendam que não devem de desperdiçar a vossa encarnação atual através dos excessos, da falta de cuidados, dos vícios ou do que quer que seja, porque ela é uma oportunidade de evolução que Deus vos concedeu. Se a desperdiçarem mais cedo ou mais tarde, se arrependerão de terem feito isso, pois a vida é uma dádiva. A vida é bela, mas vocês não conseguem ver a sua beleza devido a estarem sempre a correr, estraçados e ansiosos, viverem no estado de piloto automático, etc. Portanto, parem, respirem fundo e vivam o presente para desfrutarem de cada momento e pequeno prazer e assim várias coisas simples que quase passam despercebidas e na verdade fazem parte da beleza da vida. Sintam alegria, entusiasmo e outras coisas boas. Saibam que a felicidade é um estado de espírito, logo ela não pode ser comprada. Cada um constrói a sua felicidade dentro de si próprio. Vivam um dia de cada vez e sem pressa, pois a pressa é inimiga da perfeição. Aproveitem a vossa encarnação atual do primeiro ao último dia. Vocês merecem o melhor, mas se não se sentirem dignos e merecedores de coisas boas, criarão um bloqueio que vos impedirá de receber as bênçãos que o universo sempre vos dar. Libertem-se de crenças limitantes. Limpem a vossa mente, já que ela está cheia de memórias negativas. Façam um auto-perdão e desenvolvem o vosso amor próprio para conseguirem se sentir dignos e merecedores do melhor e assim receberem as bênçãos destinadas a vós. Vocês são a pessoa mais importante da vossa vida, por isso não se esqueçam de vós próprios. Vão atrás dos vossos sonhos, independentemente do que os outros pensem e digam, pois o que importa é serem felizes e seguir o caminho certo. A vida muda, por isso fluam com o fluxo da vida. Sem mudanças não há evolução. Não fiquem acomodados, porque se ficarem, o universo vos forçará a mudar de uma maneira ou de outra, já que tudo nele está constantemente a mudar. Nada é estático. Mudem para a vossa vida mudar. Entendam que as mudanças são para o vosso bem, por mais dolorosas que sejam. Não desistam de lutar por aquilo que querem, mesmo que os outros não vos apoiem. Ajudem, encorajem ou tentem bloquear. Perseverem, porque a perseverança é a chave para o sucesso. Vocês não serão felizes, mesmo que tenham a nível material tudo aquilo que desejam, se não estiverem bem interiormente. Portanto, coitem do vosso interior. Só quando se voltarem para dentro de vós e tratarem daquilo que é necessário, ressignificarem o vosso passado, praticarem o perdão, desenvolverem o vosso amor próprio, se aceitarem tal condição, estiverem alinhados com o vosso propósito de vida, desfrutarem do momento presente e forem grátis pelo que já têm e aproveitarem isso, é que serão realmente felizes. Entendam que ninguém é melhor ou pior, nem é superior ou inferior a vós. Para Deus todos são iguais. Não sejam preconceituosos ou algo do género, mas sim sejam humildes e simpáticos, gentis e amáveis para com todos sem exceção. Todos são vossos irmãos, têm os mesmos direitos que vocês e merecem o melhor por serem filhos do Senhor. Quando vocês desencarnarem, levarão convosco para o plano espiritual as vossas memórias, o mérito das obras nobres que realizaram, o conhecimento que adquiriram, etc. Mas aquilo que pertence à matéria, nela ficará. Por isso, enquanto estão encarnados, usem com equilíbrio e bom senso os bens e recursos financeiros que têm e também os partilhem com quem menos ou nada têm para fazerem o bem. Os momentos bons e não tão bons não são para sempre, porque não há bem que sempre perdure nem mal que perdure. Quando estiverem a atravessar um momento difícil, lembrem-se que tudo passa e há males que vêm por bem. As expectativas geram desilusões e frustração, por isso, vivam sem expectativas. Não esperem nada de ninguém, apenas deem o vosso melhor e confiem no universo. Não permitam o desânimo, a tristeza e a melancolia tomarem conta de vós, porque se permitirem, queiram numa espiral de medo, angústia e desespero e assim tornar-se depressivos, e isso é muito grave. Sejam otimistas para encararem as coisas com otimismo. Se as encararem com pessimismo, acabarão por se sentir derrotados e uns falhados. E assim, todo o esforço que fizerem será em vão. Não culpem os outros pelo estado da vossa vida, porque vocês é que são os responsáveis. Vocês é que criam a vossa realidade através da vossa mente. Assumam a responsabilidade e mudem para a vossa vida mudar, em vez de ficarem parados a culpar os outros e a reclamar da vida que têm. Cuide da vossa mente para que ela esteja bem equilibrada e dessa forma vocês consigam usar o seu poder da forma correta para criarem uma realidade melhor para vós. Tomem uma atitude. Não fiquem parados. Compreendam que a vida nem sempre é como querem, mas é como tem que ser. Se ela tivesse sido sempre como queriam, vocês não teriam passado por tudo aquilo que passaram e assim não seriam hoje quem são. Sejam responsáveis. Levem a sério as vossas responsabilidades e não hajam com leviandade. As vossas escolhas e atitudes geram consequências. Ajam e façam escolhas com sabedoria e consciência. Não estejam à espera que as pessoas sejam perfeitas. Não tenham expectativas sobre elas, nem as idealizem de um certo modo, porque muitas vezes elas não são como vocês esperam e assim vocês se desiludem. Aceitem as pessoas tal como elas são. Não esperem nada delas e apenas desfrutem da sua companhia. Sejam gratos pelas pessoas que estão presentes na vossa vida e sejam gratos por elas serem como são. Por elas serem diferentes, é que tanto vocês como elas têm algo diferente para oferecer e assim, através da vossa partilha barro convívio, vocês e elas aprendem coisas novas. Saibam que quanto mais gratos forem, mais felizes serão, porque quando sentem gratidão, sentem-se satisfeitos, completos e plenos. Aceitem e respeitem as diferenças alheias. Cada um é diferente e isso é bom. Se todos fossem iguais, tudo seria igual e isso seria infodonho e cansativo. A vida na matéria é apenas uma parte da vossa jornada evolutiva. Existe mais para além dela. Vocês são espíritos. Neste momento, encontram-se encarnados barra a habitar um corpo físico para poderem vivenciar várias experiências na matéria e assim progredirem espiritualmente. Por isso, não pensem que são apenas humanos. Entendam que vocês são seres espirituais vivendo uma experiência terrena e não seres terrenos vivendo uma experiência espiritual. Quando desencarnarem, regressarão à vossa origem, o plano espiritual, e nele continuarão a vossa jornada evolutiva. Logo, a morte não é o fim, é apenas o regresso à casa. Quando uma pessoa que ama desencarnar, não pensem que nunca mais a irão ver, porque ela continuará a viver no plano espiritual. E mais cedo ou mais tarde, vocês se reencontrarão. As coisas nem sempre acontecem na altura que querem e da forma que querem, mas entendam que acontecem quando e como tem que acontecer. Há um tempo certo para tudo, por isso não aprecem nem adiem as coisas. A vossa felicidade depende unicamente de vós próprios e não dos outros, por isso escolham ser felizes. Ajudem os outros, irmã. Ajudem os vossos irmãos a serem felizes também. Quando ajudam alguém a ser felizes, estão a construir a vossa própria felicidade. Sejam simpáticos, generosos, gentis e amáveis uns para com os outros. Cooperem para tornarem o mundo um lugar melhor. Entre e ajudem-se para a vossa jornada aí na Terra se tornar mais leve, fluida e bonita. Não se preocupem com o que os outros pensam sobre vós. Independentemente do que os outros pensam, vocês continuarão a ser quem são. Não permitam ninguém comandar a vossa vida e decidir por vós, porque quem vive a vossa vida são vocês e não os outros. Assumam o comando da vossa vida e escolham o melhor para vós. Se escolham ser felizes, riam e sorriam mais, porque isso faz muito bem à saúde. Não sejam tão sérios, nem estejam tão preocupados. Apenas façam a vossa parte, deixem Deus fazer a sua e confiem para tudo correr da melhor forma possível. Quando quiserem que uma coisa aconteça e fizerem a vossa parte, mas ela não acontecer, é sinal de que Deus está a preparar algo melhor para vós. Por isso, não desanimem. Quando estiverem a atravessar uma tempestade, lembrem-se que depois dela virá a abonança. Mantenham-se firmes. Deus está convosco. Apoiem-se nele, pois ele é o vosso rochedo, o vosso pilar inabalável. A vida prega-vos partidas, mas quando menos esperarem, ela vos fará uma surpresa boa. Sejam corretos, íntegros, leais, justos, honestos e tudo mais. Hajam de acordo com as leis divinas para tudo correr da melhor forma possível. Se agirem contra elas, irão colher sérias consequências para aprenderem com os vossos próprios erros e assim se corrigirem. Sejam felizes e lembrem-se que a felicidade vem de dentro para fora. Espero que esta mensagem vos tenha ajudado. Volto em breve. Arcanjo Sandalfon Arcanjo Sandalfon